Música Olá, muito bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Ontem à noite a colisão entre dois ônibus deixou o motorista de um deles preso às ferragens. Bombeiros atuaram por quase uma hora para retirar o homem do veículo. Uma mulher grávida também ficou ferida no acidente. Uma cena desesperadora. A dona de casa, Eliana da Silva Guedes, era só mais uma das passageiras deste ônibus articulado. Ela sentia dores no peito após o acidente entre estes dois coletivos, na zona sul de Manaus. Mas ela não era a única. Uma outra mulher grávida também recebeu atendimento médico depois de passar mal. O motorista deste ônibus, da linha 122, fazia uma conversão à esquerda, aqui pela avenida Itacoatiara. Ele iria até o terminal de integração 2. Só que no sentido bairro, aqui da avenida Carvalho Leal, nesse cruzamento, também passava esse outro coletivo, da linha 671. Foi o momento em que os dois colidiram. E o motorista, da linha 122, ficou encarcerado dentro do veículo e foi preciso a ajuda dos bombeiros para removê-lo. Foram instantes dramáticos. Por quase uma hora, os bombeiros tentaram retirar o motorista das ferragens, mas sem sucesso. Foi preciso este alicate hidráulico para cortar partes do coletivo. Só assim, Júlio César Ferreira de Lima pôde ser socorrido pelos paramédicos do SAMU. Ele foi levado para o hospital 28 de agosto, com uma fratura na perna esquerda. O motorista ficou preso na parte dos membros inferiores, ficou preso aí, nossa guarnição conseguiu fazer o corte do assento, com isso fazendo a retirada dele. No local do acidente, muitas pessoas reclamam da falta de sinalização e pressa dos motoristas de ônibus. O horário de pico, entre 5 e 7 horas da noite, é um horário complicado. O pessoal com pressa de ir para casa, aí acaba de ocasionar certos acidentes. Este foi o segundo acidente envolvendo coletivos, em menos de uma semana. Na sexta-feira, o motorista de um ônibus articulado perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Três pessoas ficaram feridas, entre elas um homem, que também ficou retido nas ferragens. Dois cachorros morreram queimados na tarde de ontem, durante um incêndio em uma casa de madeira no bairro Grande Vitória, zona leste da capital. A casa era alugada e ficou totalmente destruída. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém na residência no momento da ocorrência, apenas os animais de estimação. Os militares fizeram rescaldo e as causas desse incêndio ainda vão ser investigadas. Os professores da rede estadual fizeram um protesto em frente à sede do governo ontem à tarde. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial. A aglomeração dos professores em frente à sede do governo começou por volta de uma da tarde. O principal motivo da paralisação ainda é o pedido do reajuste salarial da classe. Nesta última quarta-feira, dia 27, os professores rejeitaram o reajuste de 3,93% proposto pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Mais de mil servidores participaram da Assembleia Geral, que também definiu o dia das paralisações. A luta continua, mas seguindo todos os trâmites legais que é necessário seguir para não prejudicar nem a categoria, nem os nossos alunos. Professores da capital e do interior participaram do ato. O secretário Luiz Castro segue disposto a conversar e negociar as demais pautas da categoria. Neste momento, só é possível dar ganhos reais através das progressões. Não é possível dar um ganho real diretamente no salário. Isso é injusto! Ontem, o prefeito de Manaus assinou o termo de concessão de terrenos a duas organizações sociais que tratam do autismo em Manaus. Durante a assinatura, estavam presentes autoridades e representantes das organizações que, em 2018, procuraram a prefeitura para que fizesse avaliação e doação dos terrenos. Depois disso, as demandas foram encaminhadas ao Implurbe e à Procuradoria Geral do município. As duas organizações foram beneficiadas com duas áreas, uma no loteamento Cachoeira Grande e outra no Vila Suíça, e poderão fazer uso real do espaço por 20 anos prorrogáveis pelo mesmo período. As áreas só poderão ser usadas para atividades assistenciais e sociais das instituições. Nesta terça-feira, em homenagem ao Dia Mundial do Autismo, o prédio da prefeitura foi iluminado com a cor azul para comemorar a data. Crianças autistas participaram do evento. Se a gente fosse meramente colocar o azul, já seria bonito. Apertar o botão é fácil também. O mais complicado é a gente ter um projeto, como a gente tem, para com o pouco que a gente tem, não tem muito, a gente se esforçar para estar ao lado dos autistas de maneira efetiva, mudando para melhor a vida deles, como nós fazemos. Um espaço desse representa muito para pai, muito para ama, representa para muitas crianças, representa muito, mas muito mesmo para várias mães, famílias, enfim, é uma extensão infinita. A seguir, fãs de Sandy e Júnior acampam em frente à Arena Amadeu Teixeira nesse primeiro dia de venda de ingressos para o show em Manaus. A gente volta já.